Os decretos sobre armas que aumentam o acesso da população a armas de fogo devem ser revogados pelo presidente eleito. Pois é, a informação veio esta semana sobre a posição do futuro presidente da República. Segundo destacou o senador eleito Flávio Dino, que integra essa equipe e está cotado para o STF, trata-se de um tema que merece reflexão ao indagar se existe o direito adquirido a faroeste. Ele perguntou também se existe o direito adquirido a andar de fuzil e metralhadora. Mas quem anda de fuzil e metralhadora por aí, ameaçando a população e atacando policiais, não são os cidadãos honestos e trabalhadores, vítimas de políticas de segurança pública incipientes, mas traficantes e invasores? Também serão atingidos? Pois a intenção do novo governo, que assume dia 1º de janeiro, é recadastrar todos que no período do governo Bolsonaro adquiriram armas, além de atuar diretamente nos clubes de tiro, que aumentaram muito. Nas morros e nas bocas de fumo? Lula em campanha falou que vai substituir as armas por livros. Digno, mas vale para os guetos do crime? Tirar a arma e botar livro por lá? Ou só irão tirar as armas de quem está dentro da lei? Vão recadastrar traficantes e criminosos? O novo governo vai se contrapor à determinação do togado Edson Fachin, que impede a polícia de combater o tráfico de drogas em nome de uma proteção... Ou eles continuarão livres, protegidos pelo STF e sem a pressão da polícia? Eu concordo, eu concordo com o senador eleito, quando fala sobre faroeste. Não é a arma que dá proteção à vida. Na verdade, ela tira a vida. Não é armando a população que iremos controlar a criminalidade. Mas por que não começar com uma política eficiente, desarmando os... Por que não dar às pessoas a garantia de segurança antes de atacá-las como se fossem marginais armados? O Estatuto do Desarmamento de 2013, que foi totalmente modificado no período petista, criou uma série de impedimentos atingindo apenas a população de bem. Decretos do período Bolsonaro abriram condições para adquirir armas, mas com as devidas restrições e imposições legais. Essa eficiência que o governo petista pretende impor, tirando as armas daqueles que estão dentro da lei, deveria ser a mesma no desarmamento dos fora da lei, que abundam e se sentem cada vez mais garantidos e protegidos. E, pelo visto, ainda mais agora.